Fala pessoal, beleza? O pessoal dele é chegando aí e trazendo com vocês aqui uma super dica, dica importantíssima para você que vai fazer a prova, que está aí se preparando para a Guarda Civil Metropolitana de Mariana. Um ótimo concurso para a nossa região aqui, nessa região de Mariana, Ouro Preto, muita gente de todo o Brasil vai fazer esse concurso aí. Você que está se preparando, está nos acompanhando aqui, temos uma dica pontual para vocês que hoje é a parte de raciocínio lógico. E sabe que essa banca aí hoje é a Banca Fundep, gestão de concurso, é um setor ali da UFMG que cuida da parte de concurso. A Banca Fundep é responsável por vários concursos importantes em Minas Gerais principalmente, concurso Corbombeiro e um concurso recente que ela fez foi a Guarda Municipal de Ubar, que nós fizemos aí esse curso aqui também. Tivemos vários alunos aprovados, vocês podem acompanhar em nossas mídias sociais, vários alunos aprovados nesse Guarda Municipal de Ubar, que foi a mesma banca do concurso de Mariana. E na Guarda Municipal de Ubar foram cinco questões de raciocínio lógico e matemático. E aqui na Guarda Civil Metropolitana de Mariana também são cinco questões. Ah, pessoal, então eu preciso ver como que a banca cobra, o edital foi a mesma coisa, beleza? Importante frisar isso. O edital foi a mesma coisa, eu vou colocar para você, ou seja, que o edital da Guarda Municipal de Mariana foi o mesmo edital da Guarda Municipal de Ubar e lá na Guarda Municipal de Ubar foram cobrados cinco tópicos. Se você filtrar aqui no canal, você tem a correção da prova da Guarda Municipal de Ubar que eu fiz das cinco questões. Na época o pessoal ficou querendo recurso e tal, eu vim aqui no canal, resolvi as cinco questões, mostrei que não tinha recurso para a galera estar participando aí e pegar ali o feedback de como foi a prova e nós tivemos sim vários alunos que gabaritaram com o nosso método, com os nossos macetes aqui. Então eu vou trazer algumas dicas pontuais aqui no nosso canal, você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, clique nesse sininho para você ser notificado de várias aulas que serão exploradas para vocês gratuitamente aqui, a gente sabe que essa prova da Guarda Municipal de Mariana ainda está longe, tem muito tempo para você se preparar e nós temos conteúdo aqui de muita qualidade gratuito no canal e também no nosso curso completo da Guarda Municipal de Mariana. Aqui no canal, por exemplo, você acha dicas que você não acha em nenhum canal, igual o Leis, o Estatuto de... a Lei Municipal de Mariana aí que o Fraga já gravou para vocês aqui, se você não assistiu, volte no canal e assista. Então são dicas pontuais, dicas importantíssimas aqui para estar ajudando a preparação e lembrando, na descrição abaixo o link completo do nosso curso, se você quer uma condição bacana de pagamento, é só chamar a galera aí, beleza? No WhatsApp também tem um link na descrição aí. Então o que eu quero frisar aqui hoje? Focar com vocês. O que nós precisamos focar nessa parte do edital de vocês, na parte de raciocínio lógico e matemática? Aquilo que a Fundep mais cobra. E hoje eu vou trazer um assunto aqui, principalmente com questões da Banca Fundep para a gente exercitar. Então são questões que elas começam tranquilos, mas tem questões muito pesadas sobre o assunto, beleza? Que é a parte de conjuntos. Inclusive foi uma das questões da Guarda Municipal de Ubar, que eu corrigi aqui. Não vou trazer a mesma questão, porque eu já corrigi ela em outra oportunidade. Então eu oriento você a assistir a correção da própria Guarda Municipal de Ubar, beleza? Que é a mesma banca, cinco questões. E eu vou trazer aqui um assunto importante da parte de diagramas, operações com conjuntos que está no edital de vocês, para nós trabalharmos as questões da banca focada no seu edital e eu tenho certeza que é um dos assuntos que mais cobram, beleza? Então vamos lá então. Já colocando para vocês aqui de cara, nós estamos aqui, dicas de raciocínio lógico e matemática na Guarda Municipal de Mariana, beleza? Para vocês aqui, nós sabemos que o edital de vocês tem todos esses tópicos. Então gente, tem muita coisa para cinco questões. Então a gente tem que direcionar a vocês o mais importante possível aqui, aquilo que é mais importante dentro das nossas dicas. Hoje nós vamos tratar desse assunto aqui, diagramas lógicos e trabalhar também operações com conjuntos, principalmente operações com conjuntos. É assunto que despenca em prova da Fundep, são outros pontos importantes aqui. Por exemplo, na última prova da Guarda Municipal de Ubar, caiu uma de operações de conjuntos, caiu uma de porcentagem, cadê? Porcentagem, caiu uma aqui de porcentagem, caiu uma de regra de três simples e composta, beleza? E caiu uma de argumentação, que foi esse ponto aqui de raciocínio lógico, cadê a argumentação? Lógica de argumentação, caiu uma de lógica de argumentação, ou seja, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e outros com problemas lógicos, né? Que também entrou nessa parte aqui de analogias, inferências e conclusões. Foi um probleminha assim que dá para fazer ele, eu acho que foi o mais fácil. Então hoje nós vamos focar nessa parte de operações com conjuntos, trabalhando questões, beleza? Então gente, dica importantíssima, já pipoca like nessa bagarça aí, se inscreva, vamos partir para as questões naquele formato que é mais cobrado em prova. Então vamos lá então, a primeira questão para vocês na tela aí. Numa turma com 40 alunos, 22 alunos ficaram de recuperação, 17 em química e 3 em física. O número de alunos que estão de recuperação nas duas disciplinas é, gente, questões clássicas, tem muita gente que bate o olho nisso aqui e já sabe como resolver, que já está estudando para o concurso há mais tempo. Mas tem gente que não consegue resolver essas questões, fica travado. Então o segredo é você montar a estrutura com diagrama. Aqui ele falou que tem alunos de recuperação em química e física, então são dois diagramas, ó, química, química e física. Pronto. O segredo é você começar a jogar as informações de dentro para fora, beleza? O que o exercício falou assim, ó, o número de alunos que estão em recuperação nas duas disciplinas é o que ele está querendo. Então não tem essa opção. Eu vou vir aqui e vou colocar um X, que é o número de alunos que está em recuperação nas duas disciplinas. E aqui nós vamos fazer várias questões nesse formato. Então por que eu coloquei o X ali dentro, professor? Eu tento tentar jogar as informações de dentro para fora. Aqueles que ficaram em recuperação nas duas, justamente é o que está me impedindo o exercício. Então vamos lá. Na turma tinha 40 alunos. 22 alunos ficaram de recuperação, 22 alunos ficaram de recuperação, beleza? 17 ficaram em física e 13 em química. Quando você vai somar o 17 com 13, desculpa pessoal, a gripe está pegando geral, né? Quando você vai somar o 17 com 13, está dando 30 alunos. Opa, você fala assim, ó, ai, se 22 está de recuperação e tem 30 alunos somados aqui, então tem aquela interseção. Tem alunos que ficou em recuperação nas duas disciplinas. Gente, tem outro formato de resolver? Tem. Mas eu gosto de ensinar você resolver questões de conjunto de uma forma que você resolve qualquer questão. Qualquer questão. Beleza? Vamos lá então. Olha só. Essa questão aqui, ela fala para mim o seguinte, ó. 15 ficaram... 17 ficaram em recuperação em química. 17 ficou em química, que é o diagrama todo. Então aqueles que ficaram somente em química é 17 menos X. quantos que ficaram em recuperação em física? 13. Aqueles que ficaram somente em física é 13 menos X. Se eu somar isso aqui dentro, tem que dar os 22 alunos que ficaram de recuperação. Então quando eu somo, ó, 17 menos X, que ficaram somente em química. Mais X, que ficaram nas duas. Mais 13 menos X, que ficaram somente em física, tem que dar 22 alunos de recuperação. Quando eu somo isso aqui, ó, o menos X com mais X cancelou. 17 com 13 dá 30. Menos X é igual a 22. Vou passar o X para lá, o 22 para cá. 30 menos 22 é igual a X. O X é igual a 8. Pronto. Então aqueles que ficaram de recuperação nas duas, que é o X, é igual a 8. Aqueles que ficaram somente em química, se eu fizer 17 menos 8, dá 9. 13 menos 8 dá 5. Ou seja, se você somar 9 com 8 com 5, dá os 22. Aqui fora eu sei que tem 18 alunos que não ficou de recuperação, porque na turma tinha 40. Pronto. Depois que eu faço aqui, pessoal, qualquer pergunta que vier no exercício, você tem condição de responder. No caso aqui, ele pediu as duas disciplinas, então a letra A. Tá aí. Mas se ele pede assim, quantos alunos ficaram em recuperação em somente uma disciplina? Somente uma disciplina? Seria os 9 que ficaram somente em química, mais os 5 que ficaram somente em física. Poderia chegar aqui e falar com vocês assim, gente, quantos alunos não ficaram em recuperação em química? Quantos alunos não ficaram de recuperação em química? É os 5 que ficaram somente de física, mais os 18. Então são inúmeras formas de você responder. A estrutura com o diagrama vai te dar a tranquilidade de responder qualquer pergunta. Ah, pessoal, eu aprendi a resolver questões, quando eu pede interseção eu somo tudo e subtrai. Eu não ensino assim. Eu ensino um formato que você resolve qualquer questão. Se você for pegar, gente, banca Fundep, é uma das bancas que tem um dos maiores editais. Você vê o tamanho do edital da Fundep aí. Se eu for ensinar você a resolver uma questão específica, você vai ficar aqui a vida toda tentando gabaritar 5 questões e aí não vai conseguir. Eu ensino um método que você resolve qualquer questão. Então o método de você montar a estrutura com diagrama, jogar as informações de dentro pra fora, é o mais eficaz pra resolver esse tipo de questão da Fundep. Então nós vamos usar isso aí sempre nas nossas questões e vamos partir para a próxima. Olha só. Questão 2. Num grupo de 50 pessoas, 23 trabalham, 37 estudam e 20 trabalham e estudam. O número de pessoas que não trabalham e nem estudam é... Então vamos lá. Estrutura com diagrama. Um número de pessoas que trabalha, o outro grupo de pessoas que estuda. Tá lá. Diagramas. Por que tem interseção aqui? Porque 20 trabalham e estudam. Então é onde eu vou começar. Pronto. 20 trabalham e estudam. É 20 que faz os dois. 23 trabalham. Então 23 trabalham é o diagrama de trabalham todo. Aqueles que só trabalham é 23 menos 20. E vai dar 3. 37 estudam. 37 é o diagrama de estudam todo. 37 menos 20 vai dar 17 somente estudam. O número de pessoas que não trabalham e estudam é o que estão aqui fora. Pronto. Eu vou colocar um X pra ele, que é o que eu tô querendo. Se eu somar isso tudo, os três que só trabalham, mais os 20 que trabalham e estudam, mais os 17 que só estudam. Mais os X, que é os que não trabalham e nem estudam, tem que dar um total de 50 pessoas. Pronto. Resolvi essa equaçãozinha e matei o exercício. 20 com 17 dá 37, com 3 aqui dá 40. 40 mais X é igual a 50. X é igual a 50 menos 40. X vai ser igual a 50 menos 40. X vai ser igual a 10. Tá lá. Então 10 pessoas que não trabalham no estudo. Resposta letra A. Mais uma da Banca Fundé pra vocês. Então são questões bem tranquilas, mas tem questões pesadas também. Vamos lá pra mais uma. Olha só. Em uma escola de ensino médio de Belo Horizonte, foi realizada uma pesquisa referente ao transporte utilizado pelos alunos. Os resultados dessas pesquisas estão apresentados na tabela a seguir. imagem associada para a resolução da questão. Tá aqui o nosso quadro. Sabendo que o número de alunos entrevistados foram 600, quantos desses alunos não utilizavam nem ônibus e nem metrô para ir pra escola? Eu sei que utilizavam ônibus pela tabela aqui, ó, 370. Metrô, 349. Ônibus e metrô, 175. Se você somar isso aqui, ó, dá muito mais que 600. Então você sabe que tem interseção, porque o exercício falou pra nós ônibus e metrô, eu venho montar estrutura com o diagrama. Ó, vou fazer um diagrama pra ônibus, outro pra metrô. Pronto. E vou julgar as informações de dentro pra fora. Onde que é a informação de dentro pra fora que eu começo? Aqueles que utilizavam os dois. 175. Quem utilizava ônibus? É 370. Ônibus, o diagrama de ônibus todo é 370. somente ônibus? 370 menos 1,75. Pronto. Quanto que dá 370 menos 1,75? Vai dar 195. Isso, 195. Dá 200, 370. 195 utilizaram somente ônibus. metrô? 349. Quem utilizou somente metrô? 349 menos 175. Quem utilizou somente metrô vai dar 134. 174? 174. Dá 200, 349. 174. Beleza? Cuidado com essa subtração aqui, porque se você errar a subtração, você vai errar lá no final. E que utilizaram outros meios de transporte tá aqui fora. Aí você vem e monta a equação, ó. Quem utiliza somente ônibus? 195. Mas quem utiliza somente metrô? 175. Mas quem utiliza somente... Não, desculpa. Quem utiliza os dois? 175. Mas quem utiliza somente metrô? 174. Mais X, que não utiliza nenhum dos dois, outros meios, não é isso? É igual a 600 entrevistados. Resolvendo isso aqui, ó, vai dar 174 mais 175, dá 349. Beleza? 174 mais 175 dá 349. Mais o 195, aqui vai dar 544. Mais X é igual a 600. X é 600 menos 544. Então, X vai ser igual a 56 utiliza outros meios de transporte. 56 utiliza outros meios de transporte. Acabou. Fechou aí. Então, está resolvida aí a nossa questão. Beleza? Então, muito cuidado. Se você não montar a estrutura certa, você vai errar. Por quê? Porque você pega questões difíceis. Vamos pra mais uma aqui, ó. A fim de estabelecer medidas preventivas, a diretoria de escola de educação infantil fez o levantamento com os pais dos 300 alunos para saber se seus filhos já foram acometidos por cachumba ou catapora. Então, são os dois diagramas que eu vou trabalhar, ó. Cachumba, cachumba e catapora. Após o levantamento, a diretora pode verificar que 116 alunos já haviam tido cachumba. Então, 116, cachumba todo. 180, tido catapora. Então, 180 é catapora todo. 40 alunos nunca tiveram nenhuma doença. Então, 40 alunos estão aqui fora. Pronto. Os pais de todos os 300 alunos deram informações a respeito de seus filhos. Pronto. Dessa forma, um número de alunos que já havia tido exatamente uma das duas, opa, ele quer saber exatamente uma das duas. Pra isso, eu sei que se eu somar isso aqui tudo, ó, 116 com 180 com 40, já vai dar mais de 300 alunos. Então, eu sei que tem a quantidade de alunos que tiveram as duas. Eu vou colocar um X aqui, ó. Pra quem teve cachumba e catapora. Depois eu vou preocupar com a pergunta que vem aqui no final, ó. Depois eu vou preocupar com ela. Então, eu vou resolver primeiro, eu vou pensar sempre primeiro, julgar as informações dentro do diagrama. Pessoal, use esse método aqui. Por favor, você não ser surpreendido. Nós vamos ver que na prova da Guarda Municipal de Ubar, teve uma questão com três diagramas. Se você buscar a nossa correção, você vai ver. Nós vamos fazer aqui correção com três diagramas. Pra vocês verem a importância desse assunto. Beleza? Utilize o método que você vai ver. Depois que você joga todas as informações do diagrama, no caso dessa questão aqui, você tem condição de responder qualquer pergunta. Se você não estiver vendo a aula ao vivo, faça o seguinte, dá um pause. Dá um pause aí, tente resolver a questão primeiro. Faça isso, é importante. E nós, dentro do nosso curso, nós trabalhamos esse assunto com vários tipos de questões, com todo tipo de questão, pra você levar pra sua prova. Beleza? Então, vamos lá então, ó. Continuando aqui. Eu coloquei que x tiveram os dois, cachumba e catapora. Quem teve somente cachumba, é 116 menos x. Quem teve somente catapora, é 180 menos x. Agora, se eu quiser ver o valor de x, eu vou somar tudo, ó. Quem teve somente cachumba, que é 116 menos x, mais x, que teve as duas, mais 180 menos x, que teve somente catapora, mais 40, que não teve nenhuma, beleza? Mais 40, que não teve nenhuma, isso tem que ser igual a 300, 300 alunos aí, né? 300 crianças aí que tiveram, que foram entrevistadas, beleza? Que passaram informações a respeito de seus filhos. Quando eu vou somar isso aqui, ó, aqui, menos x com mais x, cancela. Então, eu vou só pegar a caneta de outra cor aqui. Menos x com mais x, cancela. Eu vou somar. 116 mais 180, dá 296. Mais 40, dá 336. 336 menos este x aqui, que sobrou, igual a 300. Eu passo o x para lá e o 300 para cá, vai ficar 336 menos 300, é igual a x. Então, o x é igual a 6. Opa, calma. Calma. O x é 6. Se tivesse a resposta aqui, o mundo já viria e marcamos. Ele não quer o valor de x. Vou substituir o x aqui, e vou ver o que vai dar, ó. Então, vai dar, aqui vai ser o x é 6. Se o x é 6, aqui vai ser 116 menos 6, vai dar 110. 180 menos 6, dá 174. Beleza? Agora, vamos lá. O que o exercício quer? Dessa forma, o número de alunos que já havia tido exatamente uma das duas doenças. é exatamente uma, gente. Quem teve é exatamente uma das duas doenças. Deixa eu só ver se você está certo aqui. 116, 180, 40 e x. 116 mais 180, mais 40. Então, 196, 376. Ah, não, desculpa. Aqui está errado, gente. Aqui, ó. 306 menos 300 é 36. Por isso que eu estou vendo que não está dando resposta. Deixa eu corrigir aqui, desculpa. Ó, 336 menos 300 dá... Eu achei que é 330, né? 36. Então, deixa eu corrigir aqui, ó. Senão, vai dar errado. Já vi que não tinha alternativa, tinha alguma coisa errada aqui, ó. Deixa eu só corrigir. Meu erro foi aqui, ó. 336 menos 300 dá 36. O pessoal já está corrigindo aí, né? Então, vamos lá. O x aqui é 36. 116 menos 36 vai dar 80. 180, ó. 180 menos 36 vai dar o quê? 144. Pronto. Está ali. O que o exercício quer agora? Ele quer o número de alunos que já teve exatamente uma das duas. Qual o número de alunos que teve exatamente uma das duas? É que teve exatamente cachumba, somente cachumba e somente catapora. Somente cachumba e somente catapora. Ou seja, 80 que teve somente cachumba, mais 144 que teve somente catapora, que vai dar 224. Pronto. A resposta é a letra C. Então, questão maravilhosa para a gente exercitar aí, pessoal. Vocês têm que saber a importância desse assunto para a sua prova de Mariana. E isso eu estou pegando questão com dois diagramas só. Agora eu vou fazer com três com vocês aqui, ó. Eu tive até que jogar a pergunta para outra tela. Aí o que eu quero falar com vocês aqui, ó. Não preocupe com a pergunta. Preocupe colocar as informações dentro do diagrama. Olha o que falou nesse problema aqui. Em um clube recreativo de uma cidade, 80 frequentadores assíduos fundaram um grupo com o nome de Quarentões. No Quarentões, algumas pessoas praticam pelo menos uma das modalidades de esportes oferecidas pelo grupo. Ou seja, os 80 praticam pelo menos uma modalidade, que é natação, tênis ou peteca. Ou seja, dos 80 não tem ninguém que não pratica nenhuma das três modalidades. Os três estão aqui. Isso é importante essa informação. Sobre os Quarentões, sabe-se que 40 praticam peteca, 30 praticam tênis, 40 praticam natação, 18 praticam natação e peteca, 16 natação e tênis, 15 peteca e tênis, 10 praticam as três. Se você somar isso aqui tudo, você vê que dá muito mais que 80. Então, o segredo de você resolver esse tipo de questão é diagrama. Você vai fazer um diagrama para as pessoas que praticam natação, outro diagrama para as pessoas que praticam tênis e outro diagrama para as pessoas que praticam peteca. Qual que é o segredo? Julgar as informações de dentro para fora. Ou seja, aqueles que praticam as três modalidades primeiro. O exercício me deu esse valor, que é 10. Olha lá, eu vou colocar aqui. 10 praticam as três modalidades. Se eu quero de dentro para fora, agora eu vou buscar aqueles que praticam com duas modalidades. Por exemplo, 15 praticam peteca e tênis. Peteca e tênis, gente, presta atenção. Peteca e tênis não é isso aqui tudo que praticam. Isso aqui tudo praticam peteca e tênis. É 15. Só que já tem 10. Então, eu tenho que fazer 15 menos 10, aqui fica 5. Somando vai dar os 15. É que eu faço nos demais. 16 praticam natação e tênis. Natação e tênis é isso aqui tudo. Beleza? 16. 16 menos 10, aqui vai ficar somente 6. 18 praticam natação e peteca. Natação e peteca é isso aqui tudo. Pronto. 18. 18 menos 10, aqui vai ficar somente 8. Pronto. Continuando. Deixa eu só apagar isso que eu fiz de vermelho aqui, para não atrapalhar o nosso raciocínio. Apagando. Beleza. Julgando as informações. Agora eu vou voltar. 40 pratica o peteca. Peteca, gente. 40 pratica o peteca todo. Quem pratica somente peteca é 40 menos esses 3 aqui. Esses 3 somados vai dar 18, 23. Quem pratica somente peteca, então, 40 menos 23 vai ser 17. Pronto. Tá aí. 30 pratica um tênis. 30 pratica um tênis. Se falasse somente tênis, eu colocava os 30 aqui. 30 pratica um tênis. Quem pratica somente tênis é 30 menos 6, 10 mais 5 dá 21. Então, quem pratica somente tênis é 9. 40 pratica natação. Natação é 40. Então, 40 pratica natação. Quem pratica somente natação é 40 menos esses 3, 18 com mais 6, 24. Somente natação 40 menos 24 dá 16. E o exercício falou pra nós que os 80 frequentadores do grupo quarentões praticam pelo menos uma das três modalidades. Então, não tem ninguém aqui fora. Então, o que eu sei agora? Joguei as informações, tá tudo aqui. Se eu somar aqui 16 com 8, com 10, com 6, com 5, com 9, com 17, tem que dar os 80. Beleza? Porque não tem ninguém aqui fora. Certo? Vamos pra pergunta? Vamos pra pergunta. Ah, se eu somar, soma aí, 16 com mais 8, soma aí, 40, mais 9, mais 5, mais 17, 71. Tá, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu fiz tudo certo. 15, 16, 18, 40 menos 18, 24, 16, 21, dá 9, 30, 40, 40, menos 3, 17. Então, vamos lá. Pelo jeito aqui, ó, tem gente fora. Vamos ver o que que tá. Algumas pessoas praticam... Ah, tá. Algumas pessoas praticam pelo menos uma das... Algumas, não é todas. Beleza, gente? Tem essa informação aqui, ó. Então, vamos lá. O que que é importante a gente entender aqui, ó? Vamos voltar no enunciado do exercício. Algumas pessoas praticam pelo menos uma das valididades. Não é todas as pessoas praticam pelo menos uma. Algumas. Dos 80, algumas praticam. Se eu for somar tudo que tá aqui dentro, vai dar 71. Então, eu sei que aqui fora tem a quantidade que não praticam nenhuma das três. Mas faz parte do grupo. Então, quando eu somo, ó, 16 mais 8, mais 10, mais 6, mais 9, mais 5, mais 17. Ó, 16 mais 9, mais 17, mais 8, mais 6, mais 10, mais 5. Isso aqui vai dar 71 pessoas. Beleza? 71 mais X, que é o que tá lá fora, tem que dar 80. Então, o X vai ser igual a 9. Pronto. Eu sei que o X aqui é 9. 9 dos frequentadores não praticam nenhuma das três modalidades. Pronto. Beleza. Vamos lá, então? Agora vamos pra pergunta. Pergunta na próxima página. Entre todas as pessoas que fazem parte do grupo 42, o percentual daquelas que praticam é exatamente duas das três modalidades. Ele não perguntou àqueles que não praticam nenhuma. Ele quer exatamente duas. Exatamente duas? Aí eu vou voltar aqui, ó. Quantas pessoas praticam exatamente duas? Ó, vou até colorir aqui de preto. Exatamente duas. É os 8, os 5 e os 6. Exatamente duas. 8 mais 6 mais 5 vai dar 19. Então, 8 mais 6 mais 5 dá 19. Então, exatamente duas são 19 pessoas. Só que ele quer isso em percentual. Não é um total de 80 pessoas? Você faz uma regra de 3, ó. 80 pessoas equivale a 100% do grupo. 19 equivale a x. Você faz a multiplicação, ó. 80x cruzado, não é isso? É igual a 19,00. Então, vai dar x é igual a 1900. Agora, esse 80 multiplicando passa dividindo. Dividido por 80. Eu corto aqui e aqui. Então, 190 dividido por 8. Beleza? Dividido por 8. Vai dar 23,75%. Então, 23,75% das pessoas praticam exatamente duas modalidades. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é um problema clássico da Banca Fundep. Clássico para você que vai fazer GCM de Mariana. Beleza? Vamos fazer mais uma com três aqui diagramas para a gente fechar essa aula? Gente, questão de muita qualidade para vocês aqui. Se você está gostando, o nosso método dentro do curso é o mesmo esquema do nosso YouTube. Nós temos várias aulas aqui, inclusive, focada no edital de vocês. Você pode filtrar aí pelo assunto do seu edital que você vai achar várias aulas aqui. Beleza? Focado no edital de vocês aí. Então, material de muita qualidade para auxiliados aqui de forma gratuita. Pipoca seu like, compartilha nos seus grupos de estudos. Tamo junto sempre. Beleza? Vamos para o próximo? Vamos para a próxima questão para a gente fechar nossa aula aqui com chave de ouro? Mais uma questãozinha com três diagramas. Olha só. Em um grupo de redes sociais, usuários levantaram uma enquete a respeito de três marcas de carro. Marca ABC. Foi perguntado quantos usuários já tiveram carros de pelo menos uma dessas marcas. Os valores obtidos da enquete foram os seguintes. Então, pelo menos três. Todos os usuários tiveram pelo menos uma das três marcas. A, B e C. Então, vou montar a estrutura no diagrama A, B e C. Beleza? A, B e C. Está aí. Vamos lá. Onde que eu começo? De dentro para fora. Aqueles que tiveram as três marcas de carro. Aqui, ó. Oito usuários já tiveram carros das três marcas. É onde eu vou começar. Pronto. É de dentro para fora. Se eu jogar de fora para dentro, errou o exercício. Não vai sair. Quinze usuários tiveram marca AB. Marca AB, quinze. Quinze menos oito. Aqui fica sete. Três usuários tiveram a marca A e C. A e C foram treze. Três menos oito. Aqui fica cinco. Vinte usuários tiveram a marca A e B. Não. Desculpa, gente. Estou fazendo errado aqui. Eita, porra. Deixa eu apagar aqui. E apagar aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. É que eu estou pegando de baixo para cima. Quinze usuários tiveram a marca B e C. B e C, quinze. Aqui fica sete. Três usuários tiveram a marca A e C. Aqui fica cinco. E vinte usuários tiveram a marca A e B. Aqui fica doze. Se eu inverter, acabou. Eu erro o exercício. Beleza? Muito cuidado com isso aí. Quarenta usuários já tiveram o carro da marca C. Quarenta e três usuários já tiveram o carro da marca B. Trinta e cinco usuários já tiveram o carro da marca A. Ou seja, não é somente da A, é somente da B. Então, da marca A, foram trinta e cinco. Somente da A, trinta e cinco, menos esses três aqui, ó. Que dá vinte e cinco. Somente da A vai ser dez. Quarenta e três usuários já tiveram a marca B. Tá aqui. Quem teve somente a marca B? Quarenta e três. Quarenta e três. Menos vinte e sete. Então, quarenta e três menos vinte e sete vai dar três e dezesseis. Quarenta usuários tiveram o carro da marca C. Tá ali, quarenta usuários tiveram o carro da marca C. Quem teve somente da C, quarenta menos oito mais sete, quinze e vinte. Então, somente da marca C foram vinte. Pronto. E o exercício falou pra nós que os usuários já tiveram de pelo menos uma das três marcas. Então, aqui eu posso afirmar que não tem ninguém fora. Agora, aí agora eu vou pra pergunta. Vamos lá na pergunta do exercício, ó. Na próxima tela. Todos os usuários responderam a enquete e tiveram pelo menos um carro de uma das três marcas. Isso já foi falado. Então, não tem ninguém fora do diagrama. Escolheram um desses usuários dentro do grupo ou acaso? A probabilidade de que ele tenha tido um carro de uma única marca é igual a quanto? Probabilidade que está na digital de vocês é o que eu quero. Eu quero. Sobre tudo que pode acontecer. Isso é o macete do professor Dennis. Tudo que pode acontecer. Pronto. O que eu quero é sobre tudo que pode acontecer. O que eu quero? Aqueles usuários somente de uma marca. Tudo que pode acontecer é o total de usuários. Então, se eu voltar aqui, ó. Qual foi o total de usuários? Se eu somar tudo, ó. Se eu somar aqui, ó. Somente A. Marca A. Mas somente marca B, que é dezesseis. Mais somente marca C, que é vinte. Mais as duas marcas A e B, que é doze. Mais somente a marca A e C, que é cinco. Mais somente a marca B e C, que é sete. Mais as três. Mais somando isso aqui tudo. Dez mais dezesseis vai dar vinte e seis. Mais vinte e quarenta e seis. Mais doze dá cinquenta e oito. Mais cinco dá sessenta e três. Mais sete dá setenta. Mais oito dá setenta e oito. Então, o total de usuários foram quantos? O total de usuários perguntados aí foram setenta e oito. Pronto. Isso é tudo que pode acontecer. Então, quando você vem aqui, ó, na sua fração, aqui é tudo que pode acontecer. Setenta e oito. Beleza? Só que agora, o que que eu quero? O que que o exercício pediu? Aqueles que tiveram uma única marca. Quem teve uma única marca? Olha lá, ó. É os dez que teve somente a marca A, mais os dezesseis que somente a marca B, mais os vinte somente a C. Quando eu somo dez mais dezesseis mais vinte, vai dar quarenta e seis. Aí, quando eu venho para a próxima tela, o que eu quero é quarenta e seis. Ah, professor, quarenta e seis de setenta e oito. Não tem essa alternativa. Lógico que tem. Aqui, se eu simplificar por dois aqui e por dois aqui, quarenta e seis por dois dá vinte e três. Setenta e oito por dois vai dar trinta e nove. Vinte e três de trinta e nove é a resposta final do meu exercício. Então, a importância de você entender esse assunto para a sua prova. Vou deixar aqui o Instagram do professor dele. Lá a gente tem destaque com várias questões de raciocínio lógico para vocês. E falar para vocês o seguinte. Espero que vocês tenham gostado. Atenção. Olha como as questões de operações conjuntos misturam. Porcentagem misturam frações. Então, você tem que estar afiadíssimo. Desculpa. Porcentagem e misturam probabilidade. Pode misturar ali a análise combinatória. Muito cuidado, gente. Muito cuidado com esse tipo de questão. Então, essa aula aqui foi para chamar a atenção de vocês para esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixe seu like. Nós voltaremos com várias outras aulas para vocês aqui. Compartilhe essa bagaça na descrição abaixo. Tem um link do nosso curso. Curso top para GCM de Mariana. Tem análise digital. Dicas já com vários professores. Um grande abraço, professor Denner. Até a próxima. Vale o concurso. É o Vale a aprovação. Valeu, galera. Tchau, tchau.